que a OB do Distrito Federal concluiu aí o processo disciplinar contra Paulo Milhomen, o homem que foi aí condenado por atropelar uma servidora pública. Mostramos, né? Ontem, inclusive, o julgamento dele. A decisão foi de excluir o advogado Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Quem tem mais detalhes aí sobre essa decisão é a Ana Bianchini, né, Ana? Tá de volta com a gente. Ana, tem mais detalhes aí pra gente? É uma decisão definitiva? Explica pra gente, por favor. Estamos de volta então, Cadengue. Como você disse, o Tribunal de Ética e Disciplina da UAB instaurou um processo justamente pra caçar a carteirinha da Ordem de Paulo Milhomen, que foi condenado, então, a 11 anos de prisão por homicídio qualificado, por tentativa de homicídio qualificado no Tribunal do Júri na última quarta-feira. Paulo, que em agosto de 2021 atropelou a funcionária servidora pública e também a advogada Tatiana. Aí ontem, com essa condenação aí, o Cadengue do Tribunal de Júri, a UAB fez esse pedido, instaurou um processo pedindo pra que a carteirinha dele fosse caçada. Acontece que esse processo é um processo interno que ainda precisa ser aprovado pelo Conselho, então, por conta disso, a carteirinha dele continua válida, mas se o Conselho aprovar esse processo que foi instaurado, então, por esse Conselho específico, né, pelo Tribunal de Ética da UAB, aí, a partir daí, a carteirinha dele já não está mais válida, ou seja, ele vai ser excluído da Ordem dos Advogados e não vai mais poder atuar nem aqui na Capital Federal, nem em qualquer parte do país. Como isso ainda está sendo analisado internamente, a carteirinha dele continua ativa, mas isso pode mudar daqui a algum tempo. E pra quem está ligando a TV agora, estamos falando de Milhomen, Paulo Ricardo Milhomen, que foi, então, condenado a 11 anos de prisão por atropelar a servidora pública em uma confusão que aconteceu em agosto de 2021, lá no Lago Sul. Quase dois anos depois do caso, o Tribunal de Júri julgou Milhomen. Ontem, a nossa equipe, inclusive, acompanhou todo esse processo de julgamento. Ele foi condenado a 11 anos de prisão e agora entra essa nova parte, né, que é esse processo da OAB, da Ordem dos Advogados, estudando o fato de caçar ou não a carteirinha desse advogado. Carteira que ainda está ativa, mas que pode ser excluída aí da Ordem a qualquer momento, viu?